Na cidade de Senhora do Porto, um homem foi detido com quase 15 mil reais em cédulas supostamente falsas. O suspeito estava em um carro de cor branca e estaria distribuindo as notas de 100 reais e também de 200 reais. O investigado foi encontrado em um restaurante às margens da MGC 120. Durante a abordagem, ele teria confessado aos militares que cometeu o crime.